Distante de Ti, Senhor, não posso rir Não vale a pena resistir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor, não posso viver Não vale a pena resistir Não vale não Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti